Fala galera, tudo certo por aí? Hoje eu estou aqui com uma novidade, um lançamento da Stony e da Abondona Acessórios. É o lançamento do ar-condicionado de segunda geração da Stony. Um ar-condicionado, esse é o geração 2, modelo inverter. Então, para quem tem motorhome, máquina agrícola, caminhão, esse ar aqui é um novo sistema que economiza aí, em relação aos outros ar-condicionado elétrico, entre 30% a 50% de bateria. E eu vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes desse ar, beleza? Então aqui agora, eu coloquei a tampinha dele aqui para vocês verem como que é esse ar-condicionado. Olha só como é que é legal, ele é baixinho, ele é super baixinho, depois eu vou deixar as medidas aqui na descrição. O lugar de dreno dele, são esses pontos da frente aqui, e ele tem mais dois pontos atrás, que daqui a pouco, assim que eu tirar a tampa dele de novo aqui, eu vou mostrar para vocês. Então ele acompanha, além de tudo, essa moldura, a moldura aqui da parte interna, junto com essa borracha aqui, que é a borracha de vedação, chicotes, controlinho, que show o controle, os suportes dele, aqui as borrachas de calço, e todos os parafusos que são necessários para fixar. E a caixa dele que a gente faz o envio, é essa caixa de madeira aqui, super resistente, e a gente consegue enviar para todo o Brasil aí com segurança, tá? Então agora eu vou abrir ele aqui, vou mostrar um pouquinho mais dos detalhes técnicos desse ar-condicionado. Olha só o sistema dele, pessoal, esse aqui é o compressor de duplo rotor inverter, esse compressor aqui é o que faz toda a diferença na economia de energia, da eficiência desse ar-condicionado. Aqui está o módulo de controle, condensador, e aqui a caixa evaporadora, que ela vem com isopor, então ela é super protegida, e eu vou tirar a caixa aqui, já vou tirar a caixa aqui para mostrar para vocês. Então, aqui é o sistema dele, tirei a tampinha de cima aqui, ela é encaixada e parafusada aqui na frente. Esses dutinhos que vocês estão vendo aqui, que vai para frente e vai até lá atrás, são o sistema de dreno, tá? O dreno sai para fora, não é para dentro da gabina ou ali para dentro do veículo, né? Ele sai para fora. Aqui os cabos aqui, esses aqui os cabos positivos e negativos, estão saindo para dentro, mas aqui é muito simples, aqui basta cortar a abraçadeirinha, e ele já tem a posição, caso seja um caminhão ali queira passar por fora, geralmente o motorhome ali, a instalação é feita ali por dentro das forrações, tá bom? Esse motor de ventilador e esse aqui, do eletroventilador, esse aqui do ventilador ali do ar-condicionado, do ar-forçado, eles são motores sem escova, eles são motores eletrônicos sem escova, o que também diminui barulho dentro da gabina e também economiza aí a parte de bateria, diminui o consumo, beleza? Então aqui o evaporadorzinho, tudo bem vedado ali com essa caixinha aqui que eu mostrei agora há pouco, que é de isopor, então a vedação dela é muito boa, a parte dos canos aqui, alumínio com mangueira, o que melhora aqui a parte de flexibilidade, fica mais difícil de quebrar canos e tudo mais, beleza? Compressorzinho, esse aqui é a grande diferença, a grande sacada desse ar-condicionado e agora eu vou virar ele aqui para vocês verem aqui por baixo dele como é que é. Galera, então seguindo aqui o que eu estava mostrando aqui para vocês, esse aqui é o painelzinho desse ar-condicionado, por aqui onde ele faz a sucção do ar, por onde o ar entra, o vento entra e aqui nos bocaizinhos, aqui nesse modelo 12 volts, ele é nesse formato aqui de bocal, painelzinho bem pequeno e compacto e aí ele acompanha essa moldurinha aqui, e também a borracha aqui que é a borracha para a vedação aqui do ar-condicionado. Aqui ele tem o controle remoto e aqui você tem as configurações de timer para ele desligar, também você pode configurar o modo de proteção de bateria com quantos volts volts, você quer que o ar-condicionado ele desligue ali a parte de refrigeração do compressor, então aí nesse meio você tem várias funções aqui que você pode trabalhar nesse ar-condicionado, modo turbo, são várias funções aqui que podem ser configuradas. Aqui o cabinho aqui está saindo por dentro, ele também pode sair lá por trás, lá por fora, tá bom? Igual eu mostrei antes ali. E esses pininhos aqui pessoal, é caso você queira fazer a opção de fazer o dreno por dentro da gabina do caminhão, também tem essa opção, aqui ele vem vedadinho, mas é só você fazer o furo aqui, ele está bem nas canaletas e aí você consegue que a água faça o escoamento pela parte interna do seu veículo. Painelzinho super pequenininho, compacto, a grande vantagem desse ar-condicionado pessoal, consumo, consumo dele como eu disse, vai de 30% a 50%, a menos do que os outros modelos de ar-condicionado elétrico, até os que a gente tem aqui como o Slim, como o Clean e os outros modelos. Beleza pessoal? Então esse aqui é o ar-condicionado, se você precisa de mais informação, eu vou deixar aqui embaixo as medidas aqui do painel, tudo certinho, tá bom? E aí você só chamar a nossa equipe aí se tiver alguma dúvida, para garantir o seu ar-condicionado. Beleza galera? Então é isso aí, agradeço a galera aí pelo vídeo, se puder dar uma força aí no canal. Tamo junto aí, um grande abraço!